O Ciro, vamos aproveitar que estamos aqui em cima, eu vou te mostrar o TACAN para localizar um avião tanque, avião tanque, na mesma forma que eu mostrei lá no F-16, tecnicamente a mesma coisa, só desligar isso aqui, desligar essa página, carregar essa página aqui, para ficar mais fácil para nós, HSI, beleza, vou aumentar isso aqui, colocar 80 mais ou menos, vamos localizar o avião tanque, peraí, só configurar o rádio dele, cadê minha colinha do rádio, é a mesma emissão do rádio anterior, é o 252, rádio, vamos usar a letra M, 252, 000, ENTER, esse é o rádio do avião tanque, agora vamos configurar o TACAN dele, lembre que ele é uma aeronave AR, AR, beleza, vamos ligar, liga, deixa eu ver a colinha aqui, qual é o TACAN dele, 25, 25, dá ENTER, e aqui você vai mudar para AR, AR, beleza, ele está aqui pertinho, que bom, você aperta aqui, TACAN, e aqui temos a distância, e o rumo está bem claro aqui no HUD, vamos virar aqui para a nossa esquerda, vamos aproveitar que ele está pertinho ali, 30 milhas, né, aí ele falando, aquilo ali é o TACAN fazendo um relatório, nós já sabemos pela missão antiga que ele está a 15 mil pés, né, mas aqui a posição dele, dá para ver aí, esse é o símbolo do TACAN na aeronave, AR, vamos ver se o rádio funciona, Rádio 1, Rádio 2, Peixaco, e o rumo, ó, ok, ele já deu a altitude e a velocidade de aproximação, 15 mil pés, 350, agora é só chegar lá próximo dele e fazer pré-contato e reabastecer, deu para pegar aí, está facinho, né, vamos continuar, porque senão o vídeo fica longo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ah é, peraí, só desligar, abortar isso aqui, peraí, só apontar para cá, que eu acho que o nosso próximo TACAN vai estar para cá, eu coloquei um porta-aviões ali, se você pilota o F-18, vai chegar uma hora que você vai ter de praticar porta-aviões, né, peraí, não, não é você, ah, ele aqui, ó, quem é esse aqui, é o Calviça, só que esse aqui não é aquele com os hominhos, com os bonequinhos não, né, mas não tem problema não, o TACAN dele eu sei, porque está configurado, o TACAN dele, qual que é, 26, a frequência do rádio é 127.50, vamos pegar o mesmo rádio aqui, 127, beleza, salvinho, agora vamos trocar o TACAN aqui, é, TACAN 26, ENTER, e vamos mudar aqui para, não, TR, TR não, TR não, TR não, cadê você, cadê você, cadê você, sai daí, saiu, saiu, TR, é ele aqui, ó, bem a nossa direita aqui, ó, aqui temos a distância, está vendo no RUD aqui, a espontinha aqui, ó, no RUD, é o rumo, é o nosso porta-aviões, na configuração TR, vamos pegar o vetor dele, só perguntar ele, já temos o rádio, né, é, rádio 1, vem aqui em ATC, aqui, a Calviça, Azimuth, deve dar uns 20x, aqui o vetor dele, ó, 262, 262, a ele aqui no RUD, é, na tela aqui, ó, beleza, agora é só se aproximar, fazer o procedimento e pousar, então pegamos o TACAN da base aérea, pegamos o TACAN do avião tanque e pegamos o TACAN do porta-aviões para o F-18, eu acho que TACAN aqui já chega, né, é, deu para pegar aí, Ciro, simplesinho, né, e naquele esquema, leia o manual, não tem jeito, parceiro, naquele link que eu mostrei, tem todos os manuals do, do, do DCS, pegou aí? Espero que tenha sido útil, né, Ciro?